E aí pessoal da Bedói, tudo certo? Temos com a promoção da cinta, pra todo mundo andar dentro da rede, né? Renda de contenção R$239,00 acima de 10, Renda de contenção R$179,00 acima de 10. E agora com promoção, eu falei pra ele pra ajudar a nós com a sua maneira autônoma e coisa, ou firma, sendo pra igual, todo mundo, temos cascatraque com a cinta, por R$43,00, né? Tá caro R$43,00? Tá caro, R$40,90. Não, R$40,90 e R$41,00. R$39,00 por mim, R$39,90. R$38,90. É pra perder o carro, é pra perder o carro pro banco, mas não tem dinheiro limpo. E acima de cem peças, quare... Cima de cem peças, R$34,90, pra você que tem loja, auto peça, renda de contenção, acima de R$179,00, é pra lhe ter nem bem espada. R$38,90, culinado. Que pesado, tu que precisar de lona, guarda, é... Tudo que cê precisar pra caminhão, entra no WhatsApp, tu vai pagar mais caro se comprar que os outros. É. Comprar com o namorando no cabelo. Aí vai fazer o preço bom. Falou, Gustavo. Tudo de bom. O que você tá andando no cabelo? ágil é가�tuerpo É o que você tá e dormindo no meu Tchau, tchau. 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 É lá que Deus cruzante, tudo de boa Olha a barba estilosa dele Essa é uma barbona bem feita Aqui está um pouquinho fora Gente boa Tu faz o que mesmo aqui? É um motorista que eu estou lá Mas agora eu vou fazer um barbona Aí cabelo Vou dar um chave para os meninos Manda um abraço para o Corujito de Loanda E o Zika Lá de Sangão Santa Catarina A base do cabelinho Dá uma amastada no C3 do homem C3 do branco de Caieiras Dá uma analisada Bichona Aqui está top ou não? Balzão Deixou de ônibus na frente Que é do branco Lá do Caieiras Top Bichona Aqui ó Ó o Diaboloro Está pulindo Aqui no Lambam vocês polem também né? Diaboloro Polem Pinta tudo Polem O que 10 faz aí Tá bom? Podem parar aqui no Leme Que não pode Que eu estou legalizado Eles dão um talento aí para vocês aí Deixa eu agora mostrar o FHzão do Tubarãozão Ó adesivo lá Vai botar preto para sol Vai botar preto para sol lá e os espelhos né? O tatuado Lá em cima vai dar os espelhos Até o Caieiras vai fazer as colunas também Vamos fazer as colunas Deixa eu virar agora aqui Para amastar o Tubarãozão aqui para vocês Guizado Daí Guizado Vou dar uma volta aí na 1525 aqui do Vagnão Eu e o filho do Vagnão Esse filho do Vagnão Aí a bichona Aí a bichona aí Pra vocês verem Olha que caminhão mais linda Olha só que bichona Tá doido Dá uma volta aí Vou mostrar para vocês agora também Deixa eu mostrar também um negocinho aqui para vocês também ó Aqui ó Aí ó E a loninha aí ó Do Vagnão Pra botar no Na bichodona Vamo lá bicho Vamo Três trivão cromado Três trivão cromado Três trivão rapaz É Porque eu vou mostrar para vocês Não é botar no marcha na bichona aí tá Guizado Guizado Que aí ó 1525 aí do Bichão do Vagnão aí ó Paiãozão Olha que bonito tudo dentro ó Vamo Vamo Meter umas marchonas nela agora aí ó Que leitinho aqui ó Que leitinho Que é boa ela hein É boa a bichona Ô Amor Vamo 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 Ver se nós demos o quanto de meteão Nelas Umas marchas sem embreagem aí Capa dez autorizou aí né Tá bom, velho Daqui que eu comei, ó Pra dar uma batalha na bicudona Vem aqui do Betião, como é teu nome? Felipe, aqui do Leme, ó Felipe aqui do Leme, ó Só ia agradecer, vamos botar lá o Luizinha dentro Essa aqui era igual a que eu tinha no Titanic Essa aqui é a topeira, mesmo Obrigadão, hein, viu Ô, Guzara A gente recebeu aqui no Poço Pica-Pau Aqui em Leme É o primeiro depois do pedágio Aqui em Leme, caímos em 185 185, né? Caímos em 185 Aqui no restaurante é do Gauchão, viu Do Gauchão, desse Gauchão aqui, ó Muito bom o restaurante dele Comer comidinha barata, antes Era o Moodona, agora tá o Gauchão aqui, ó Pode parar aqui, ó Olá, Guzara, tudo bem? Pode parar a carninha assada na hora do meio-dia De noite também, né, Guzara? Claro, almoço, janta, café da manhã Salada, café da manhã, panzinho Tá 5 da manhã, meia-noite Dá 5 da manhã, meia-noite Horário bom, ó Guzara Dá 5 da manhã, meia-noite Pão de queijo reche... Olha aí É, politos, gulina gabina Aí, ó Guzara Com a estrelai e chão, ó Ele tá doido Vem, ó Aí é alto de verdade Já vai dizer que é alto de verdade mesmo Você tá doido Então vai louro aí, ó Vermelhão Botando os pneuzinhos ali, ó Botando os pneuzinhos no... O bichinho, hein Tá, pra você aí Pretinho Tá no pneuzinho aqui, ó Tá no... Aqui, ó Tá no pneuzinho Tá quase na tração aí, Guzara Tá quase na tração aqui Que eu ganhei do... Marcos Que é o que eu comprei O caminhão pai dos guri Do caminhão vermelho aí, paixão Ganhei os quatro pneus dele Pra botar na tração, ó Guzara Aí vai ficar bonzinho de pneu O bichinho aí, ó Ganhei os quatro pneuzinhos dele aí Só agradecer Só é agradecer Já que vai ficar uns brisitonezinhos, ó Tá os quatro Fica bonzinho Na frente aqui, ó Vai ter os pneuzinhos bonzinhos já Na frente já tá bonzinho os pneuzinhos Tampar o negocinho do rodoar Agora aqui Espingou a tintinha aí Botei os fisquinhas laranjas Ah, já falei pra vocês, né Os fisquinhas laranjas Vai ficando Vagarzinho, manjeitando, bichinho É verdade Vai dando tudo certo Bora, merda, botar baixo pra gasolina, merda É claro Bora Tchau, tchau Temos aqui com os bichão aqui com o Rafael aí Da que, como é que é isso? LC Beton LC Beton aí, ó Galera aí do, como é que se fala? Barriga de aço, né? Barriga de aço Tu trabalha com isso aqui? Com essa, ó aí, Guzara Dá uma analisada nas bichões aí Fregazão, Robocop, 540 Ah, de Orinhos, né, firma? E tudo arrumadão os caminhões aí, Guzara Olha lá, ó, top 6 aí, ó Azulona, uma bordô do lado lá E essa fase pretona aqui É do, como é que é o que é, meu? Rafael Rafael, ó E um abraço aí pra todo mundo da firma aí Dessa permona aí Top os caminhões aí Também, os motoristas também tem que gostar também Tem que ser encarnadão É, tem que dar um talento aí Tu é lá, da Rola de Orinhos, meu amor? E um abraço pra todo mundo lá do Lindo e da Rola de Orinhos, tá bom, Guzara? E pra toda a galera do Barriga de Aço E assim, tá bom, tá bom Eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! Aí, gusado! Vermeão! Mernazinho lá! Aí, gusado! Costelechão arrumadão! Costelechão! 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 E aí, gusado! E aí, gusado! E aí, gusado! E aí, gusado! E aí, gusado!